Problema de raciocínio lógico que está dando um nó na cabeça de muita gente. Presta atenção aqui. Se a filha de Maria é mãe da minha filha, então o que eu sou de Maria? Tentem resolver sozinhos aí, deixem nos comentários a resposta de vocês, que eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Vamos aqui para uma solução bem didática. Veja bem, a frase é o seguinte. Se a filha de Maria é mãe da minha filha, logicamente o locutor dessa frase aqui sou eu, né? A filha de Maria é mãe da minha filha. Então, na verdade, aqui, no contexto dessa história, são quatro pessoas. Tem eu, que estou falando nessa frase, a minha filha, Maria e a filha de Maria. Beleza? Agora, preste atenção. A questão fala o seguinte. A filha de Maria é mãe da minha filha. Se a filha de Maria é mãe da minha filha, logicamente é minha esposa, ou já foi minha esposa também, pode ser. Então, se a filha de Maria é minha esposa, ou ela já foi minha esposa, pelo contexto da história aqui, o que eu sou de Maria? Sou esposo? Não. Pelo contexto da história, não tem como eu ser esposo de Maria. Eu sou mãe de Maria? Também não. Eu sou Maria? Não, isso aqui não convém para a gente. Agora, olha só. Eu sou genro de Maria? Sim, a única opção que convém para a gente aqui é que eu sou o genro de Maria, porque a filha de Maria é mãe da minha filha. Então, quem marcou aqui, genro, gabarito a questão. Se você encontrou outra resposta, me explica direitinho nos comentários, valeu? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Tem muitas aulas aqui que vai te ajudar na hora da prova. Ah, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.